Eu juro que até pensei Tempo fosse acalmar meu coração Mesmo longe de você minha emoção Fica a flor da pele Eu juro que até chorei Não sei por quanto tempo fiquei sem entender Essa coisa que dá medo a paixão Fica a flor da pele Eu não consigo imaginar nem me ver Mais um minuto sem você Eu tive um prazer de conhecer um cara Em segundos eu vi a competência dele Eu tenho certeza que as fotos estão ótimas Eu já vi Maurício arrasou Sou seu fã Já passei a ser seu fã E eu tenho certeza que a gente parece que já se conhece há muito tempo E a gente pode passar a ser grandes amigos também Valeu Obrigado 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 Obrigado